Olá, bem-vindos a mais um episódio da série do Sesc para a Vida. Hoje eu estou aqui na unidade de Duque de Caxias e essa história é sensacional e vocês vão entender por que eu estou empolgado. Vem comigo, vamos lá! Descensa! Boa tarde! Ô, Leonardo, tudo jóia? Bom, muito prazer, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Giovanni, joguei vôlei há muito tempo da minha vida, mas também passei algumas horas, dias e anos aqui também no tatame quando eu era muito jovem. Eu lutava judô, fui bicampeão mineiro de judô, por isso que eu estou muito contente de estar aqui. Muito curioso para saber da tua história. Conta para a gente aí, Leonardo. Quando que você chegou aqui? Cheguei aqui desde 2014. Eu tinha 12 anos na época, foi a minha primeira experiência no judô. Por que você escolheu o judô? Porque eu gostava de estar ali, gostava da adrenalina. Eu fui vendo, fui conhecendo, fui gostando cada vez mais. Qual foram os valores, assim, o que você aprendeu aqui dentro que você leva para a tua vida, por exemplo? Aprendi a ter responsabilidade, aprendi a ter o comprometimento com o judô, a disciplina que me ajudou bastante. Ajudou muito na minha vida. Esses são os valores do esporte, né? A busca pela disciplina, excelência, amizade. Com certeza que vocês são amigos. Eu tenho amizade. Criam muitos elos, né? E que vão ser o resto da vida. Sim. Mas eu quero saber. Títulos. Você conquistou alguns? Tenho alguns já. Qual a sensação de ganhar, Leonardo? Fala pra gente aí. É melhor que tem. Não tem como explicar. Já teve algumas competições do Sesc, fora do Sesc. Todas com êxito. Todas. Bacana. Pô ali. E qual que é o teu sonho, Leonardo? Conta pra gente. Meu sonho desde pequeno no judô era chegar, né? Nas Olimpíadas, igual você. Ser um campeão. Um monte de representar o Brasil. Trazer a marca do Sesc do judô muito pra frente. Leonardo, você é um cara muito forte. Me contaram uma história tua que você se superou. Teve uma corrida aí dentro do Sesc e tal, que você correu de chuteira e, cara, você foi vice-campeão, cara. Sim, sim. Fui convidado pra fazer uma corrida. Aí, no dia da corrida, tinha o tênor. Eu olhei pro lado, ia chuteira lá. Aí, vai você. Aí, fui correndo, chegou lá. Fui vice-campeão. Cara, me dá um pouco dessa energia aí, cara. Tu é forte pra caramba, pô. Qual foi a sensação quando você cruzou a linha de chegada em segundo lugar? O pé tava doendo, já não aguentava mais. Mas foi um alívio de eu ter concluído. Então, show. Obrigado por compartilhar com a gente. Essa história é tão bacana, que eu tenho certeza que serve de estímulo pra muita gente. Beleza? Ó, sensacional. Eu queria, talvez, fazer uma pegada aí e tal. Dá pra gente brincar. Podemos sim, tá? Vai jogar no chão? Não, vai não, não. No chão não vou cair, não. Mas a gente vai brincar um pouquinho. Vamos lá. Então, beleza. Deixa eu tirar esse sapato aqui. Derrubar? Hein? Se eu quiser derrubar? Não, eu vou derrubar, não. O que você acha? Pode ir. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Boa. Obrigado aí, tá? Show de bola. E você aí em casa aí, que tá assistindo, se tiver uma história bacana, como a do Leonan, deixa uma mensagem aqui pra gente. Conta essa história pra gente. Quem sabe um dia eu não vou estar aí junto com você, contando também essa história maravilhosa. Porque aqui é assim. No Sesc, a gente tem esse nosso grande desafio. Contribuir pra transformar a vida das pessoas. Um grande abraço. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.